Hey everybody, eu sou o VD, e esse é um novo falando sobre aqui no canal, e hoje eu vou falar pra vocês sobre Macro 7, esse anime que, tipo, é o meu QT Pleasure. Eu sei que ele não é bom, ele tem problemas demais, só que eu ainda olho pra ele pensando, eu ainda gosto desse negócio, eu vou fazer o que, né? Aviso básico, esse vídeo vai ter spoiler, vai ter um monte de spoiler de Macro 7, mas só de Macro 7, não vai ter spoiler dos OVAs, né, nem do Macro Dynamite 7. É, em primeiro lugar, como eu conheci Macro 7, né? Eu conheci Macro 7 vendo alguns AMVs, né? Eu vi um cara que parecia o Ban do Red Backers na thumbnail, que é o Bassaro, aí eu pensei, parece o Ban, hein? Eu vou ver como é que é esse AMV, vai que eu gosto, vai que eu resolvi o anime depois, né? E aí eu vi os AMVs, que tinham as músicas do Macro 7 mesmo, aquilo me convenceu a ver o anime de uma forma tão incrível, Porque os AMVs de Macro 7 realmente vendem muito bem aquele anime. Parece que é um anime muito bom sobre rock e drama e, tipo, romance e luta contra alienígena no espaço, usando o poder do rock. Quando eu vi o AMV, eu fiquei pensando, muito interessante. Aí eu pesquisei no TV Tropes, e aí no TV Tropes eles fizeram aquele negócio que fizeram com o Giganda, né? Me convenceram a ver o anime com uma frase. E aí eu fiquei pensando, tá bom, né? Eu vou ver esse anime, vai ser o novo Giganda do Fight February 2017. Não foi bem assim, né? Tipo... Porque Giganda, ele foi uma surpresa agradável, né? Por causa que ele foi realmente muito bom. Só que o Macro 7 foi uma surpresa desagradável por causa que eu esperava algo muito bom e acabou ganhando uma nota 6, né? Nota 6 ainda por cima porque eu fui generoso, por causa que eu acho, sinceramente, que o Macro 7 ia nota 4. Eu dei um ponto extra, né? Por causa que as cenas boas dele realmente achei que foram muito boas. Foram cenas que realmente você para e pensa. Essa cena foi legal. Dei também um outro ponto extra, né? Para poder fazer o 6. Por causa da trilha sonora. Por causa que a trilha sonora é fantástica, incrível, fenomenal e tudo. Comentando o que eu acho da história do Macro 7, eu acho que a história é boa. Tipo... O conceito é estranho, né? Eu tô procurando no meu celular, tipo, a frase que o TV Tropes usou para poder me vender o anime. Achei, achei. É sobre uma banda de rock'n'roll que vive numa cidade espacial que enfrenta vampiros de espaço usando poeira do rock e megas que se transformam que são colocadas por guitarras. Não. Sério. Quando eu li isso, eu fiquei tipo... É um conceito tão ridículo que eu fiquei pensando... Não tem como tá errado, tá ligado? Não tem como você fazer isso tá errado. É no final deu errado. No final deu muito errado. No final foi tipo... Como você faz isso? É sério. Como é que você pega esse conceito mágico, esse conceito incrivelmente retardado, mas incrivelmente funcional e transforma ele numa coisa que não funciona? Explicando o que eu queria do Macro 7. Eu queria músicas legais, uma história boa, um protagonista legal. Achei que o romance ia ser legal, eu achei que o drama ia ser interessante também. Isso que nada alcançou aquele nível que eu achei que seria, hein? Só sobre personagens, né? O Bassara, eu acho ele interessante, mas eu também acho ele um pouco chato. Porque assim, eu acho interessante que ele é pacifista. Tipo, eu entendo que o negócio dele é que ele é pacifista e que ele realmente acredita que a música pode, tipo, parar a violência e tudo, né? Só que, em algumas horas, não tem como ele, sabe, escolher cantar e só deixar o pessoal ficar se fudendo, né? Eu também achei interessante, né? Quando ele usa os mísseis, às vezes, parece que ele tem medo de armas, né? Por causa que tem uma hora que ele usa um míssel e aí ele fica puto porque ele usa um míssel e vai, tipo, vai pra cima da pessoa que ele atirou com o míssel, né? O... Acho que era o Guigui que tava atacando ele. E ele grita, você me fez atirar! Eu fiquei pensando, nossa, ele tem medo de armas? Se fosse isso, ia ser bem interessante. O Bassara também, eu não gosto muito como o romance dele com a Milene Inexistente. Eu assistia os mísseis pensando, ok, eles vão ter um rolinho, só que nunca vai ser, tipo, uma coisa realmente real, né? Sei lá, eu vi o mísseis e eu pensava, eles têm uma coisa, só que não é um caso e nem um relacionamento. Tipo, eles brigam, só que eles se amam, sabe? Eu achei que era uma coisa assim. Aí quando eu vejo o anime, ok, eles brigam, só que eu não tenho a impressão de que eles se amam, sabe? Tipo, tudo que eu penso é, eles tão brigando porque eles realmente não se dão bem. Não é, tipo, eles vão brigando porque eles secretamente gostam do outro, né? Porque o Bassara também, ele não parece que tem interesse em, tipo, relacionamento, né? Por causa que tem aquela motoqueira lá, a Rex, que queria ficar com ele. Ele demonstra um interesse na Siviru, que é a menininha vampira. Eu preciso falar isso, às vezes eu chamo os Proto-Devil de vampiro por causa que... Eu não sei como é que se pronuncia Proto-Devil, por causa que eu falo Proto-Devil, só que tem um N no final. E, tipo, no anime eles falam Proto-Devilum. E eu fico, tipo, Proto-Devilum? Não parece certo pra mim, entendem? Então eu vou chamar Proto-Devil ou então Vampiro mesmo, foda-se. Então, o Bassara, ele tem um interesse na Siviru. E, tipo, eu achei que era uma coisa romântica, só que não demonstra tanto assim ser uma coisa romântica. Tipo, ele canta pra ela umas roscas românticas, né? Tipo, Subiu Maria no Street, que é uma música que eu adoro, ela é fantástica. Sei lá, eu nunca parei, analisei e pensei, ok, ele gosta dela, sabe? Tipo, é uma cross-terra, me deixa entender, caralho. Então, falando da Milene um pouco mais, né? A Milene, eu achei que ela ia ser uma personagem menos chatinha, né? Porque tem umas horas que ela é meio chata na anime. Tem umas cenas dela que são realmente muito boas, tem outras que são uma porcaria. Então, falando dos outros dois membros da banda, né? Que são o Ray e a Fifidas. O Ray, eu achei ele interessante, eu acho que a história dele é da hora, né? Que ele era um soldado. A Fifidas é um caso estranho, por causa que eu não sei o que fala dela. Porque ela não fala nada. Ela só fica no fundo do cenário, fazendo conversa com a baqueta dela, né? Sei lá, batendo na parede, no chão, ou então nas pernas. Sem baqueta nenhuma, ela tá fazendo assim também. Quando ela fala, eu ficava pensando, meu Deus, ela falou. Só que era só isso mesmo, né? Não sei mais o que fala sobre ela. Falando agora sobre o Gunling. Gunling, que foi um personagem que eu não sei como pronunciar o nome dele, se for a verdade. Eu não gosto dele. Tipo assim, no começo eu odiava ele, né? Porque quando o passarinho aparecia no meio da briga com os vampiros, né? Ele ficava falando, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Tipo, cara, se ele não vai sair, dane-se ele. Vai atacar os caras logo. Se ele morrer, culpa é dele, sabe? Dane-se. Também teve aquele episódio que ele falou, Eu peço permissão pra atirar naquela nave, que é a nave do passarinho. Tipo, você é um militar. Ele é um civil. Você devia estar protegendo ele, seu puto. Quando eu vi aquele negócio, eu fiquei pensando, eu odeio ele. Depois eu falei também, o Gunling não fez nada pra ele conseguir, tipo, ser um pouco mais legalzinho. Eu só olhava pra ele e pensava, ai, foda-se esse cara. Esse cara é um lixo. Nossa, aquele episódio. Quando ele e a Milene se vêm pra primeira vez, né? Aquilo ali foi tão forçado. Eles mal se conhecem e já tem um negocinho de casal que é envergado demais, sabe? Que forçação de barra do caralho. Tipo, eles tão muito hard querendo fazer esse romance, esse trângulo amoroso dar certo. Quando na verdade não dá. Falando sobre os protodébils, o Gepionichi, eu acho ele um vilão mais ou menos, tipo... Eu não acho ele tão ruim. Ele é um vilão muito... É. Tipo, ele tem aquele sonho dele lá de conseguir espiritia, né? Os protodébils precisam absorver espiritia, senão eles morrem. E tipo, um dia ele sonhou que ele conseguia espiritia sem precisar procurar e tal, né? E aí ele começa toda aquela merda lá sobre caçar humanos, escambar quatro. Pra falar a verdade, o Gepionichi é um babaca. Por causa que no final do anime ele acaba saindo de boa, sabe? Tipo, ah, legal. Agora eu evoluí. Mano do céu. Enfim. No final do anime ele acaba saindo, tipo, de boa, sabe? Um monte de gente morreu. Só que ele ainda fica tipo, ah, não, pessoal. Agora eu fui embora. Tchauzinho. Ele vai embora. Por causa que, ah, meu Deus, cara. Que bosta aquele final. Meu Deus. O Gigi eu achava ele um personagem meio chato, pra falar a verdade. Mas depois eu comecei a gostar um pouco mais dele. Por causa que ele se importava com a Cívio. Ele também, tipo, ficou meio que amigo do Bassara antes de morrer e tudo. A morte dele também foi muito trágica. Tipo, ele não era um cara totalmente bom, sabe? Só que a morte dele foi realmente bem triste, sabe? Deu aquele impacto necessário e tal, né? Tem aquele cara. Eu não sei se é Grábio ou então se é Gábio. Tem o cara que, tipo, tem umas penas estranhas. Acho que ele é o Grábio. E tem o bicho gigante chamado Gábio. Acho que é esse o nome deles. Não lembro. O cara com as penas. Eu odeio ele. Porque ele fala tanto, tipo, ai, beleza disso. Ai, beleza daquilo. Beleza da destruição. Beleza da pureza. Beleza de bater em pessoas. Mano, o Makassabi também é um anime bem repetitivo. Aquele cara não ajudou em nada com esse bordão dele. E foi o do Gábio. Que eu acho que esse é o nome dele. É o produtivo que parece um demônio. Esse daí eu gostei. Tipo, ele não fala nada. Só que a luta dele foi foda demais. Aquilo ali foi até uma MV que eu assisti antes de ver o anime todo, né? Aquele MV me vendeu o anime tão bem. Foi propaganda enganosa. Foi propaganda enganosa. Só que eu gostei, sabe? Até hoje eu gosto daquele MV, mano. Meu Deus do céu. Aquele MV, tipo, olha o potencial que o Makassabi tinha. E, tipo, a luta dele também foi boa. Por causa que teve aquele drama do Bassara. Que ele perdeu a voz, né? Ele perde a voz muito do nada. Não sei se tem uma explicação na história e tudo. Só que ele perde a voz, aí ele recupera a voz. Aí tem toda aquela luta com o Gábio. Que foi muito foda pra caralho. Nossa, melhor luta do anime. Aquela merda. Até porque as luta de Makassabi são uma merda. Aquela luta foi legal porque foi, tipo, tudo cena nova, sabe? É foda, né? Makassabi tinha potencial. Tinha muito potencial. Só que ele gastou em nada, basicamente, né? Vamos falar sobre o trângulo amoroso, né? Os dois, no caso. O primeiro trângulo amoroso que tem é entre a Milene e o Gunling e o Bassara. Por causa que a Milene gosta do Gunling. Só que ela também tem uma coisa com o Bassara. Tipo, ela parece que ela gosta um pouquinho dele. Mesmo que eles não tenham um relacionamento muito bom. E o Gunling gosta da Milene. E o Bassara não pensa muito sobre ela, né? Eu achava que ia ser um trângulo amoroso mais interessante, né? Só que não. Foi um trângulo amoroso chato. E muito desbalanceado. Por causa que eu via o Gunling e pensava. Ele tem tanta cena com a Milene. Tanta cena também de, sabe, casalzinho e tal. Que eu fiquei pensando. Olha, talvez ele seja realmente o cara que ia ficar com a Milene no final. Aí o outro trângulo amoroso que teve, né? Que é Bassara, Milene e Civil. Foi um trângulo amoroso também desbalanceado. Por causa que o Bassara não tem quase nenhuma interação legal com a Milene. Só que com a Civil, ele, tipo... Tem todo aquele negócio lá que ele beijou ela. A Civil tem um interesse nele, né? Por causa que quando ele canta, ele faz spirit e tudo. A Civil é uma personagem estranha, pela verdade. Parece que ela tem um orgasmo. O tempo inteiro que ela trabalha com o Bassara cantar. Mano, é foda. Porque tem uma cena de Macross Telen que são realmente muito boas. Por exemplo, toda a Operation Stardust. Se não me engano é seu nome, né? Eu não tô lembrando agora direito. É quando fazem aquele plano pra poder, tipo... Ir ao planeta dos Potodébils e destruir aquele lugar, né? Tipo assim, todo esse negócio, né? Da Operation Stardust. Foi muito bom. Por causa que teve todo aquele drama, né? De, mano, a gente pode morrer e tal. Só que eu quero falar a verdade. Eu gostei, né? Achei que foi bom. Achei que foi interessante. Tipo, todo o drama que teve antes da Operation Stardust. Foi muito bom também, né? Tipo, tinha umas horas que Macross Telen conseguia acertar, né? Nossa, uma cena que eu nunca assisti de Macross Telen é aquela cena aleatória demais. Tá numa cena com aquela garota da flor, né? Que nunca consegue entregar as flores dela pra Bassara. Ela é a fã do Fire Bomber mais fiel que existe. Só que ela nunca consegue entregar aquela merda daquela flor pra Bassara. Tipo, só no final ela consegue entregar aquela merda. E no final também é que as flores morrem na luta contra o Gameplay Unite. Enfim. É uma cena que ela tá mostrando ela. E ela tá, tipo, ouvindo a música no rádio, né? E aí, tipo, começa a repetir um texto da música. E aí, tipo, do nada corta. E tá a Bassara olhando pro nada. Aí vem uma folha na cara dele. Ele tira e come. Só uma coisa. Em falando sobre, eu evito, tipo, mostrar cenas do anime mesmo. Por causa que eu não quero dar problema aqui no meu canal. Neste caso, eu vou deixar uma exceção. Tomem a cena da folha. Qualquer cena da folha. Fantástica, né? O que significa aquela cena? Falando sobre as músicas do anime, né? Pra falar a verdade, eu gostei muito mais do texto na hora do Macro 7 do que do resto do anime em si, né? Tem músicas lá que eu uso até hoje, né? Tipo, Submarine Street, My Soul For You, Totsugeki Love Heart. São músicas muito boas. O problema é... Quando eu escutava essas músicas antes de ver o anime, achava que com o contexto elas iam ficar melhores, sabe? Porque, tipo, eu achava que My Soul For You era uma música que o Bassara fez pra Milene ou então pra Civil. Pra uma das duas, né? Eu achava que era uma música assim. Aí quando eu vi o anime, eu vi que não. Ele fez, na verdade, no aleatório. Assim, a música ia continuar boa, só que eu fico pensando, se o contexto fosse melhor, ia ser tão mais da hora ver essa música. E, tipo, a música é boa. Eu escuto ela por causa que ela é boa. Só que eu fico pensando, se o anime tivesse usado essa música de uma forma mais legal, eu poderia gostar dela mais, né? Planet Dance. Planet Dance é uma música que eu gosto, pra falar a verdade, né? É uma música boa e tudo. Só que o anime eu uso ela tanto. Cansei dessa música. Cansa, sabe? Inclusive, é uma coisa que eu odeio em Macro 7. O quanto que ele é repetitivo. Por causa que toda a luta espacial no começo do anime era igual. Tipo, até as cenas eram iguais. Não tinha diferença. Era a mesma cena, em loop, passando em todos os episódios. Era um saco. Só que depois eles começaram a mudar um pouquinho, ficou menos horrível e tudo. Esses dias eu tava falando com um amigo meu, né? O Marcelo. Eu falei pra eles pro final do Macro 7. E aquele final foi especial demais. Por causa que, tipo... Que a música do Bassara foi necessária pra poder evoluir os protodébios pra uma forma nova. Que eles não precisam mais absorver a espírita. Uau! Por que que a música conseguiu fazer isso? Tipo, mas no final eu fiquei pensando. Tá bom, né? Bassara salvou o universo por causa que a música dele desevoluiu os vampiros. Que frase, cara. Macro 7 é o meu goodpad sem dúvida nenhuma. É isso aí, pessoal. Esse vídeo ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, então por favor, clica em gostei. E olha, acho que no final o verdadeiro Macro 7 foram os amigos que fizemos nessa jornada. E é isso aí, valeu, falou e até mais.